Agora que a temporada 2020 do futebol acabou, eu quero dizer, sabe por que o slogan diz? Futebol na Globo, aqui é emoção. Porque nosso futebol é a cara do nosso povo. Simplesmente espetacular. Tem dificuldade, ele dribla. Posso fazer um gol? Posso fazer um gol? Posso fazer um gol? Na derrota, nunca desiste. Ele gosta de gol em jogo grande. O Brasileirão na Globo não é só no campeonato, é a jornada de todas as torcidas. Que golaço! Meu Deus! A Copa do Brasil não é só mata-mata, é evento que mexe com o país. Daquilo do gol! Estadual na Globo não é só um torneio, é rivalidade íntima que alimenta a paixão. Olha isso, joga a luva, goleirão! E o melhor dessa história é que vai começar tudo outra vez. Vale o gol! Vale o gol! Vale o gol! Gol! Vem aí a temporada 2021 do futebol na Globo. Traga a sua paixão e conte com a nossa. Senhoras e senhores, isso é um jogo de futebol. Futebol! Futebol eu te amo! Futebol na Globo. Aqui é emoção.